Muita atividade aí que o Johan do Youtube tá passando em viagem Vou ler o seguinte mesmo, vai tomar no cu do batalhão Vai tá se coisando, ó, eu sei que você é este novo, hein Que infiltrado nessa porra aí Pode vir, rapá, vai tomar no cu, não vou embora não Um coração cheio de ódio, a mente tá a milhão Tô segurançado, mano, não gosto de alemão Morador tá se amarrando, tá gostando, tá lazer O Sabu está em festa com a gestão do BT Papo só sem esculacho, o mano abraçou os cria E se precisar de algo, vá lá cá, diretoria Tá lazer, tá paz firme e não tem vacinação A lembrança é uma só, com a saudade dos irmãos Se tu for novo no crime, o BT vai te ensinar A mexer no 62, no AR e no AK Tu vai dar tiro de falo, tá com a 30 de brocada Porque no morro do sapo, o bichote te dá aula Porque no morro do sapo, o medfilho te dá aula Porque no morro do sapo, o Nenojegui te dá aula Porque no morro do sapo, o Edmovi te dá aula Porque no morro do sapo, o Budi, o Alzi te dá aula Copa do sapo, porra, respeito a moleque, caralho Copa do BT, só descontrolado, né? Vou ler o seguinte mesmo Vai tomar no cu do batalhão Vai tá se fazendo, ó Eu sei que você é esse novo, hein? Infiltrado nessa porra aí Pode vir, rapá Vai tomar no cu, não vou embora não O coração cheio de ódio A mente tá a milhão Tô segurançado, mano Não gosto de alemão Morador tá se amarrando Tá gostando, tá lazer O sapo está em festa com a gestão do BT Papo só, sem esculacho O mano abraçou os cria E se precisar de algo Fala cá, diretoria Tá lazer, tá faz firme E não tem vacinação A lembrança é uma só Com a saudade dos irmãos Se tu for novo no crime O BT vai te ensinar A mexer no meia dois No AR e no AK Tu vai dar tiro de pau Tá com a trinta de brocada Porque no morro do sapo O Pichote te dá aula Porque no morro do sapo O MET Filho te dá aula Porque no morro do sapo NENOG te dá aula Porque no morro do sapo O ED MOVE te dá aula Porque no morro do sapo O BUDE UAUZI te dá aula Topa do sapo, porra Respeto a moleque Muita atividade que o Johan do YouTube Tá passando em viagem Tchau 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 Tchau